Você provavelmente já se perguntou, por que há tanta maldade no mundo? Por que as pessoas, algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, fazem o que é mal? Afligem o seu próximo com o mal? Às vezes pessoas da própria família. É difícil passar uma semana, que dirá um mês. Às vezes é mais provável que quase que diariamente nós vemos os dias passarem e as notícias mostram as tragédias cometidas de um ser humano sobre o outro ser humano. É o filho que planejou o assassinato dos pais. É a mulher que foi lá e matou o marido por ciúme. O marido que foi lá e matou a mulher porque não aceitou a separação. É o jovem que entrou na escola e começou a atirar aleatoriamente para matar seus colegas e professores. É o assalto a um idoso indefeso, um assalto covarde, é um estupro, é um pedófilo. Enfim, até os animais são vítimas da maldade humana. Nem eles escapam. Então vem a pergunta, de onde vem tanta maldade? O ser humano, por acaso, ele nasce mal? Vamos entender então aqui o que a palavra de Deus nos diz a este respeito. E para você entender isso, você tem que voltar lá no início. No início, quando Deus criou o homem, não havia nele maldade. O homem não conhecia o mal. Mas Deus deu ao homem o poder da escolha. Por que Deus deu esse poder? Muitos se perguntam. Mas se Deus já sabia que o homem ia comer da árvore, por que ele colocou a árvore no meio do jardim? É uma pergunta, até compreensível, para a primeira série. Para quem está na primeira série da fé. Porque quem já está na segunda série, entende que a alternativa não era uma opção. Qual a alternativa? Deus não dá ao homem a escolha. Programa o homem apenas para amá-lo. Então, vive na ilusão de que o ser humano o ama. Deus não faria isso. Deus não colocaria o homem nesta situação, numa existência robótica, e muito menos na situação de receber um amor pré-programado. Aliás, o que é o amor, se não uma escolha? Por que eu amo a Cristiane? Por que eu estou com ela 33 anos? Vai para 33 anos. Por que eu pretendo acabar a minha vida, os meus dias, ao lado dela? Por que? A minha escolha. Eu escolhi. Dentre todas as mulheres do mundo, eu escolhi a ela. E ela me escolheu. Então, entenda isso ou não, goste disso ou não, não faz diferença. Quem ama não está nem aí para o que os outros pensam, não é isso? Então, amor é uma escolha. Amor não é sentimento. As pessoas confundem amor com sentimento, amor com paixão. Ah, me apaixonei e tal. Eu amo porque eu me apaixonei. Não, paixão passa. O sentimento de paixão pode existir agora pela pessoa que ela ama, que ela pensa que ama. E esse mesmo sentimento de paixão pode matar. Afinal, não existe o crime passional? O que é o crime passional? É o crime de paixão. Como é que pode o amor matar? Então, amor não é sentimento. Amor é escolha. Inclui sentimento, não tenha dúvida. Eu tenho sentimento pela Cristiane. Nós temos sentimentos maravilhosos um pelo outro. Mas o amor é muito mais do que isso. O amor é uma escolha. A escolha que você faz todos os dias. A escolha de permanecer fiel. A escolha de fazer o bem. A escolha de não agir, às vezes, sobre o que você sente. Porque, às vezes, o que você sente não é o que é legal. Mas, quando você escolhe o bem, todas as vezes, você está amando aquela pessoa que recebe o bem que você escolheu. Então, Deus criou o homem com o poder da escolha. Para que ele escolhesse amá-lo. Por isso, há árvore no meio do jardim. O homem, tudo o que ele tinha que fazer era não tocar naquela árvore. Mas aí veio a proposta. Veio a proposta. Do diabo, de Satanás, que é o maior invejoso do ser humano que existe. Porque ele perdeu a posição dele no céu. E viu que Deus criou o ser humano com um carinho tão especial que ele não aceita o amor do pai pelo ser humano. Então, ele quer destruí-lo. Na sua inveja, no seu ódio. Como ele não pode destruir a Deus, então ele procura destruir a sua criatura. Como foi que ele deu início a essa destruição? Como que a maldade entrou no mundo? Então, lá em Gênesis, você vê o que aconteceu. A serpente, Satanás, usando a serpente, falou para a mulher. Olha, o dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão ser iguais a Deus. Conhecedores conhecedores do bem e do mal. A serpente falou. Nesse ponto, a gente tem que reconhecer aqui que, nesse ponto, o diabo não mentiu, não. Nesse ponto, ele falou a verdade. Olha, quando vocês comerem da árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, foram avisados. A serpente falou a verdade nesse ponto. E mesmo ouvindo essa verdade, que ela iria também conhecer o mal, ela foi lá e comeu. E deu para o seu marido, que também comeu. Então, ali nasceu a maldade, ou seja, despertou dentro do ser humano a inclinação para o mal. Então, ninguém nasce mal, mas o mal está dentro da gente. O mal está dentro de nós. A inclinação para o mal está dentro de nós. Ou você nunca sentiu vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. Mesmo que isso seria o mal àquela pessoa que você queria fazer justiça. Quem nunca sentiu? Quem nunca mentiu? Quem nunca teve um sentimento, um pensamento adúltero? Quem nunca teve um sentimento de tirar vantagem do próximo? Se é que não agiu sobre esse sentimento. Então, a cobiça, a mentira, o adultério, o roubo, o orgulho, tudo isso está dentro da gente. Como eu falei anteriormente aqui sobre o coração, Jesus revelou que o que contamina o homem não é o que entra, não é o que vem de fora, é o que já está dentro dele. O coração produz toda sorte de maldade, porque essa maldade foi herdada lá do Éden, pela escolha que o ser humano fez. Então, nós temos essa escolha. O mal, sim, está dentro de nós. Cabe a nós dominá-lo? Mas existe um agravante. Quando você olha lá o texto de Efésios, e capítulo 6, o que é que você vê? O que é que nós vemos? Há um alerta. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a luta de quem é da fé, a luta de quem é de Deus, de quem é espiritual, de quem está do lado do bem. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, há uma guerra espiritual por trás de tudo que os nossos olhos veem. O que você não vê nas notícias, o que você não vê nos acontecimentos mundiais e também locais, é a guerra espiritual que está acontecendo entre esses espíritos, estas hostes espirituais da maldade e o ser humano. Você não vê isso. Então, além de nós termos o mal dentro da gente, que nos faz inclinar, se nós não vigiarmos, inclinar para praticar a maldade, às vezes o ser humano é capaz de fazer a maldade sem nenhuma ajuda do diabo, o diabo fica de longe só comendo pipoca e assistindo, mas além dessa inclinação humana, ainda tem essa serpente, ainda tem esse espírito para incitar, para instigar o ser humano. Vai, faz isso. Vai, não deixa barato. Não leva desaforo para casa, não. Ah, ele te deu uma fechada. Vai lá, dá uma fechada nele também. Ah, esses motoboys são folgados. Vai lá e derruba a moto dele. Ah, a tua mulher estava de conversa com outro cara no telefone. Vai lá e dá uma lição nela. Tem sempre um espírito soprando, quando fala aqui nos lugares celestiais, quer dizer, nos ares. Nos ares, ao nosso redor. Essas hostes espirituais da maldade estão ao nosso redor soprando ideias ruins, soprando inspirações. Faz isso, faz aquilo. Não deixe isso passar. Então, esses maus pensamentos e essas más sugestões que às vezes você não sabe de onde veio, de onde vieram essas sugestões. Às vezes está na boca de um amigo, às vezes está na boca de uma pessoa da família, às vezes está na boca de um estranho, às vezes está na internet falando com você essas vozes da maldade tentando incitar você a fazer o mal, incitar você novamente a comer da árvore e escolher conhecer o mal. Não se esqueça, os espíritos da maldade existem, estão aí incitando o ser humano, mas eles não podem escolher por nós. A escolha ainda é nossa. Isso Deus não tira da gente e nem o diabo. Você escolhe. Então, agora você entende por que há tanta maldade no mundo, soma-se as escolhas humanas, as inclinações humanas com as incitações espirituais do mal e aí você tem o que você tem no mundo hoje. O que nós devemos fazer? Então, seguindo o conselho de Paulo, ter consciência de que a nossa luta não é contra pessoas. Entenda, você não está lutando contra os seus familiares, sua luta não é contra o seu patrão, sua luta não é contra pessoas da sociedade. A sua luta, a nossa luta, é espiritual, é contra as forças espirituais da maldade. E nessa luta, nós só vamos vencer usando as armas espirituais, a palavra de Deus, a fé, a oração, o jejum, o temor a Deus. Só isso. Então, se você quer vencer, você tem que se fortalecer em Deus e não tentar com a força do seu braço vencer um inimigo que é espiritual. Tenha esse entendimento que você vai enxergar o mundo de outra forma e você também vai passar a viver de outra forma e ter mais sucesso nas suas lutas, nas suas batalhas também. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.